O Brasil assumiu nesse domingo, dia 1º de outubro, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entre os temas que o país vai defender, o principal é a importância das instituições bilaterais, regionais e multilaterais para prevenir, resolver e mediar conflitos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai presidir uma audiência sobre essa questão no dia 20 de outubro. E a falta de relatórios da CPI tem deixado alguns políticos irritados. Quem conta para a gente é Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Se tem uma coisa que está incomodando o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o fato da casa ter montado várias CPIs e algumas delas correrem o risco de terminar sem sequer votar o relatório. Numa delas, já está líquido e certo que não terá sequer relatório final. É a CPI do MST, do Movimento Sem Terra, que terminou em bate-boca e teve a última sessão, inclusive, suspensa. Não houve sequer votação do relatório, nem um desfecho da comissão. E também tivemos a outra CPI, que deve ficar sem relatório, é a CPI das Apostas Esportivas. Aquela CPI, aliás, está sendo acusada de ter achacado empresários. Há uma denúncia de que um deputado teria pedido ali 35 milhões em propinas para não mexer com uma associação de apostas ali, de aplicativos ligados a essas apostas esportivas na internet. Ou seja, caso muito grave, que a casa está avaliando para ver se vai para frente. Obviamente, o deputado nega. O deputado é Felipe Carreiras, que é, inclusive, líder do blocão, foi líder do blocão ali de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Já está se falando que essa denúncia foi apenas para tentar atingir o presidente da Câmara. Por isso que ele está tão irritado. Agora, diante de tanta irritação, quem sai prejudicado é o contribuinte que quer ver CPI funcionando para investigar ali se há malversação de dinheiro público em qualquer atividade do governo. A tendência daqui para frente, pelo menos para o ano que vem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quer saber de novas CPIs na casa. Vamos ver se isso vai ocorrer mesmo ou se outras CPIs virão. Nós vamos acompanhar os bastidores e contar tudo aqui para você na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.